É uma parceria minha com o Nenê da Viola e a Selma Alves, né? É um modão que também o pessoal tá aqui. Tem no CD novo, Dom Mário? Tem no CD novo. Essa é a Sangue Sertanete, minha vez. Sangue Sertanete. Sangue Sertanete. É, essa daí. Vamos lá com o Nenê da Viola, Selminha lá, pra eles. É isso aí, pra todo mundo aí. Estou morando novamente no sertão Muito feliz no lugar que eu fui criar Fez o meu rancho do jeito que eu acho bem Graças a Deus estou me vendo sossegar Voltar pra roça sempre foi o meu desejo Eu me cansei, corre, corre da cidade Lá no meu sangue sou filho de sertanejo E aqui no rancho tenho fardo à vontade Estou morando. As quatro e meia, todo dia, estou de pé Tissando fogo pra cozinha o meu feijão Tem grovidade de manhã no meu café Fruta fresquinha, rapadura e requeijão Na minha horta ninguém joga inseticida Somente água e estento pra adubar O alimento natural me dá mais vida Não tem veneno, não preciso preocupar A do paiol vejo o meu gado leiteiro Remoendo na porteira do currar A gosto ver a porcada no chiqueiro E as galinhas no meio do mandiocá Quem não conhece vai lá em casa visitar E ver a bica d'água dentro da cozinha Eu monjolo persistente sem parar Só dando arroz ou milho pra fazer farinha Lá na instância não tem luxo nem riqueza É um paraíso que reina paz e alegria Tô respirando a coro da natureza E é assim que levo o meu dia a dia É um paraíso que reina paz e alegria